Então talvez as nossas privatizações Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora pá Analistas escreveram em jornais de referência lá fora Quando as pessoas percebem que o que estamos a fazer está bem feito Vou-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as tuas faltas de respeito Então devemos persistir Em vez de ser uma sorte Não sermos piegas Piegas uma ova Talvez a sorte dê bastante trabalho a fazer Tu disseste-me que aras inocente até E não eras esse homem que diziam ser Tinhas um sócio que era bom ou malgutão Eu disse que acreditava que desilusão Quando fui tão burro por ir na tua canção Mas não me importei E voltei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Fiz meu mundo e nada fiz pra ver Eu vi um sorriso e o teu peito Eu vi um sorriso e o teu peito apagou Agora no final do mês não tenho pedido Tenho mil motivos pra sair do país Nada disso foi suficiente pra ti Eu agora eu já não volto Quero sair Quero sair de Portugal Eu agora eu já não volto Quero sair Já não volto Quero sair Já não volto, quero sair de Portugal Tu disseste que eras inocente, baby Não foi sincero Tudo tu sabias, mas ainda assim Eu Por duas cada luz Perjudicaste várias vezes por caprichos teus Que o desrespeito foi convir só com a mim Mostra em concentro e egoísta Nada de bom vem de ti Tu só compraste e nunca me soubeste dar Não Fiquei falido sem meu guito Enquanto tu vendeste a droga O meu país e assim tu és o teu vilão Então agora eu já não volto, quero sair Já não volto, quero sair Já não volto, quero sair de Portugal Eu agora já não volto, quero sair Já não volto, quero sair Já não volto, quero sair de Portugal Deixa-me 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 Em paz Pois eu preciso ganhar alguns euros por aí, baby Oh yeah Pois não foi falta de informação Pois não foi falta de tudo Eu agora já não volto, quero sair Já não volto, quero sair de Portugal Eu agora já não volto, quero sair Já não volto, quero sair de Portugal Tudo que eu estudei agora Vejo que foi em vão Tudo foi em vão Tudo foi em vão O dinheiro que eu descontei Todo aquele imposto que eu paguei Todo o suor que eu pinguei Eu agora vejo que foi em vão Em vão Deixa-me 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 Obrigado.